Amanhã desta quinta-feira teve programação para as servidoras do Poder Legislativo. O Núcleo de Saúde coordenou a atividade voltada para o Outubro Rosa, mês onde são reforçadas as informações sobre o câncer de mama e do colo de útero. Para incentivar a prevenção e combate ao câncer de mama, o Núcleo de Saúde da Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira uma ação voltada à conscientização das funcionárias da Casa. O evento, que ocupou todas as cadeiras do Plenário Valério Caldas de Magalhães, trouxe diversas atrações para incentivar a saúde da mulher. Teremos palestra com a doutora Magnolia, que vai estar falando sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de mama. A doutora Carliane, fisioterapeuta pélvica, que vai estar abordando a saúde íntima da mulher. Temos também a PM Samara, que também é advogada, vai estar falando sobre o autoestima. Além do mais, teremos também o coffee break, sorteios de brindes e aferição de glicose PA. Uma das palestrantes do evento foi Magnolia Rocha, ginecologista da Liga Roraimense de Combate ao Câncer, que falou sobre a importância de se conhecer e combater a doença. A gente vem trazer as informações, não só para que elas intensifiquem a palpação das mamas, principalmente porque hoje está tendendo a surgir mais casos em mulheres com menos de 40 anos, o que tem nos deixado muito preocupadas. Quem acompanhou o evento pôde perceber a relevância do assunto, que deve ser debatido com mais frequência dentro e fora dos ambientes de trabalho. De suma importância, tanto para as nossas servidoras da casa, quanto a comunidade externa, porque as servidoras vindas vão estar levando esse conhecimento fora da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio, também prestigiou a programação e falou sobre a importância da conscientização sobre o assunto. Durante todo esse mês foi uma campanha muito forte, publicitária por parte da Assembleia, nas redes sociais, na TV Assembleia, nas nossas parcerias com os meios de comunicação do Estado de Roraima, dando ênfase à importância de fazer a prevenção de combate ao câncer. Isso tem sido uma tônica permanente por parte do Poder Legislativo, em especial com o apoio da bancada feminina nessa casa, de desenvolver campanhas como essa, campanha de prevenção ao câncer. Sabemos que o câncer em Roraima é um estado onde o maior índice de mortalidade entre as demais unidades da federação, entre mulher e vítima de câncer. Exatamente por não termos um trabalho de prevenção, e a prevenção se dá através de campanhas, de conscientização. Iniciativas como essa, que trazem as informações para o ambiente de trabalho, se fazem necessárias para desacelerar a rotina e pensar um pouco mais na saúde. Se a mulher conseguir visualizar, sentir algo diferente, como nódulo no seio, pode estar caminhando ao núcleo de saúde que a gente tem o médico, ele faz o encaminhamento e lá vai para o destino certo, ou centro de referência da mulher, ou para um ginecologista, ou para o próprio hospital de amor.